Tem a Umbanda Sagrada, tem a Umbanda Branca e a Umbanda Pura, do início, de Pais Hélio. Não tem o sacrifício, por quê? Porque a gente tá sacrificando um animal. Então, assim, o animal, ele tem o orixá que cuida do animal. Então, assim, como que eu vou sacrificar esse animal pra um Exu? Aí, no candomblé já tem, por quê? Porque entram todas as essências. Por exemplo, por que que você dá o sangue pra... Eu sei de tudo isso porque eu estudo, sou espiritualista e estudo. Eu não cultuo a matança e tal, mas eu entendo que pra religião ela é necessária e não julgo. Mas, assim, por que que você dá o sangue pro seu Exu, bebê? A gente é feito do quê? De sangue. Então, sangue é pra dar vida. Por que que numa... de um frango você tira os pés? Pra dar caminho. Porque o pé é o que dá o caminho, é onde você anda. Por que que você usa o coração? O coração é o que dá o ar, é o que pulsa. Você entende? Por que que você usa as asas? Pra voar, pra você tá em cima de tudo, pra você crescer, pra você evoluir. Então, tudo tem um significado. Só que na Umbanda pura não existe. Hoje existe o Umbanda Omblé. Que é o quê? É a mistura da... A Umbanda foi feita do candomblé e o catolicismo. Ok? Mas o Umbanda Omblé é o quê? O candomblé com um pouco de Umbanda. Que aí você vê umas coisas... Que é o misto, né? Que hoje dizem. Porque acaba tendo essa coisa do Pai de Santos ser do candomblé, abrir um terreiro de Umbanda, ou vice-versa. Por isso que não dá pra diferenciar. Mas o certo seria isso. Tem matança? Não é Umbanda pura. Eu não consigo estar numa hora de matança. Não consigo ver. É isso aí. É eu, Ayrton. Ayrton, pessoa. Então como que eu vou pra um terreiro desenvolver minha entidade de candomblé, no candomblé, desenvolver meus orixás, que no candomblé é puro, só tem orixás. Como que eu vou desenvolver tendo uma matança, se eu não consigo ver sangue? Eu não consigo ver sangue. Eu vou ter que estar a todo momento incorporado? Porque eu não consigo ver sangue. Se eu vejo sangue, eu passo mal. Entendeu? Não que eu... Mas assim, me dá aflição. Então como que eu vou ver sangue? Às vezes tirar sangue do frango, da galinha, do boi. É muito sangue. Pegar o coração... Eu não consigo. Então eu não posso passar por cima também do que... Eu não consigo, entendeu? Tem que ter esse limite. Faz parte ali de você, né? Sim.